é isso aí pessoal, bem vindo a mais um vídeo, nesse vídeo eu estarei ensinando como fazer a instalação de spots, ok? então se você mandou instalar uma sanca na sua casa, no seu apartamento e deseja fazer a instalação de vários spots então fica ligado nesse vídeo que esse vídeo é pra você, ok? então aqui é o seguinte, aqui nesse vídeo explicativo eu estarei ensinando a instalar dois spots só que a metodologia da instalação para mais spots vai ser a mesma, vai ser o mesmo esquema elétrico então bora lá, primeiro ponto, vai pegar um fase, lembrando pessoal, aqui eu falo fase fase porque aqui na região que eu moro é 220, é bifásico, tá? 220 bifásico, então é fase fase se fosse 110, 127 seria fase neutro, ok? ó, vai pegar o fase, esse aqui é o fase que vai direto, ok? para as lâmpadas, agora ela vai pegar o segundo fase e vai para o interruptor, certo? deixa eu pegar aqui agora a fase que vai para o interruptor ó, o segundo vai para o interruptor vai entrar a fase no interruptor que está saindo o disjuntor e vai sair o retorno, ok? algo diferente aqui esse aqui é a fase, então tem que ser vermelho, né? ou preto já, as cores padrão da norma aí, para não ficar pessoal descendo a boca aí embora seja só um vídeo explicativo, né? então pronto pronto, os dois fases conectados no disjuntor entrou fase, agora sai o retorno, certo? lembrando aí pessoal, essa instalação aqui é vários spots para apenas um interruptor, ok? se você tiver alguma sugestão aí para me colocar, trazer para o canal pode colocar nos comentários aí que que eu farei, tá? em breve eu farei o vídeo sugerido aqui ó, então aqui eu entrei com o fase vermelho estou saindo com o retorno que é o branco correto? então aqui vai ser a mesma metodologia do vídeo anterior tá? vai o fase direto para as lâmpadas ok? ó, aqui no spot chega dois fios, tá? dois cabinhos aqui tanto faz um ou outro para você ligar os fases ou retorno, tá? independente então para ilustrar legal aqui eu vou ligar o fase no azul aqui, tá? vou ligar o fase no azul fase que vai direto se fosse uma instalação 110 no caso se for na sua região o esquema de ligação aqui de instalação é o mesmo, tá? o que vai mudar é no caso aqui a gente colocou um fase que vai direto para a lâmpada, ok? se for 110 ao invés de você mandar o fase direto para a lâmpada você vai mandar o retorno tá? é a única coisa que muda é isso mas a instalação é a mesma e aqui tanto faz se fosse uma instalação 110 ou 220 porque essas lâmpadas aqui spot são bivolt, tá? então não teria problema pronto, pessoal primeiro fase está no spot agora eu vou ligar o segundo fase azul também para ilustrar, tá? não é necessário que seja essa cor que eu estou falando mas eu estou fazendo padronizado para ficar mais fácil o entendimento bom aqui eu estou fazendo emenda simples para não perder muito tempo, tá? o vídeo mas o ideal é fazer uma emenda bem feita eu já tenho vídeo no canal ensinando a fazer emenda então se você não assistiu esse vídeo ainda e quiser aprender a fazer uma boa emenda está convidado eu vou colocar aqui em descrição também do vídeo ou como sugestão no final desse vídeo como fazer emenda, tá? se você tiver curiosidade vontade de aprender está convidado a assistir então a primeira fase já está tudo instalado, ok? agora vem o retorno, tá? retorno que sai do interruptor alimentando as lâmpadas agora perfeito? bora lá aqui é o mesmo padrão vai pegar o outro cabo e ligar no retorno do outro fiozinho que vem do outro fiozinho do spot ele tem dois aqui, né? esse spot simples é muito simples essa instalação, pessoal só não esqueça do principal segurança, tá? para que você for fazer a instalação mexer com eletricidade com energia primeiro ponto que tem que ser feito é desenergizar o circuito desligar o disjuntor jamais esqueça disso, tá? é um ponto muito importante a gente está falando de vidas, né? então tem que ter segurança não se brinca com eletricidade, tá? então, pessoal aqui eu estou mostrando dois spots só reforçando mas se você precisa instalar 10, 30 spots o esquema de ligação é o mesmo, tá? não muda se você nunca instalou esse aqui não sabe nem como funciona no gesso eu vou te mostrar aqui como é que faz para instalar no gesso só você vou pegar um serrotinho ou comprar um para serrar copo para poder fazer a instalação aí pessoal está instalado agora energizar o circuito pronto perfeito tá? vários spots aqui podia ter vários spots até 30 ou mais instalação certo? o que você vai fazer vai fazer o buraco no gesso nesse diâmetro ok o diâmetro aqui na hora que você for instalar o spot você vai dobrar essas travinhas que ele tem aqui para cima aí vai colocar no buraco do gesso e soltar esse aqui vai ficar travado lá em cima dando esse acabamento ok? então é muito simples pessoal vocês irão conseguir é muito fácil tá? estão funcionando perfeitamente tá? então se esse vídeo foi foi legal para você peço que você dê um like se você não for inscrito no canal se inscreva porque toda vez que eu colocar um vídeo novo você será comunicado tá? e se você tiver alguma sugestão aí peço por gentileza que coloque nos comentários que eu farei um vídeo explicativo sugerido ok? e o próximo vídeo eu vou ensinar como é que faz instalação é vou ensinar a instalação paralela tá? dois interruptor de pontos diferentes para acender uma ou mais lâmpada ok? então eu vou ficando por aqui tá? um grande abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo